Sua prima, não para de ligar! Ai, a Cássia, não aguento mais, meu Deus, eu já falei com ela o dia inteiro. Oi, Cássia Camburão. Cássia, eu já te falei, você não pode ficar aqui no xilindró pra fazer esse seu... desse eu. Cássia Carolina, você é uma das maiores cantoras desse país. Você pode ficar com a garganta infectada de bactérias. É, você é uma moça de fino trato. Não, não pode. Eu sou uma moça de fino trato e nunca peguei uma bactéria desse lugar. Cássia, só um minuto que eu... Cala a boca, inferno! Você nunca pegou a bactéria porque você é de onde saem todas as bactérias, desgraça! Oi, Cássia. Desculpa, eu tava dando bom dia pra uma amiga que tava passando. Claro. Não, aqui não dá, infelizmente, tá bom? Agora dá licença que eu tenho muito trabalho a fazer. Um beijo. Vem cá, cangurão, essa tua prima aí é aquela Cássia Carolina, cantora? Prima e amiga. Isso você acredita... Regina, você acredita que ela quer ir pro xilindró pra fazer uma pesquisa de campo pra poder gravar o próximo CD? Imagina que eu vou deixar... Ah, mas o que tem ela vir aqui fazer isso? Você tem medo do quê? Dos presos darem em cima dela? Eu tenho medo, Regina. Eu tenho medo dela dar em cima dos presos. Porque Cássia Carolina, minha prima, conheço desde pequena. A gente brincava de médico. Que loucura. Ela é uma predadora. Ela é um verdadeiro avião. Respirou, fez sombra, ela tá pegando. Nossa! Ela é um brininho. Tipo eu, adoro. Ah, tipo você não, porque eu disse predadora, não biscateira. Mas é graça mesmo, hein? Não, porque é diferente. Você é uma biscate. Ai, outra biscate. Ó, desculpa interromper, dona Camborão, mas... Faz logo, Marcinha. Que a pica tá crescendo. Ah, onde? Que decredo, que delícia. É, o que é que foi? O que é que tá acontecendo? Fala logo. É que os presos estão reclamando, sabe? Eles estão entediados. É, eles estão reclamando que nunca mais teve ninguém aqui pra dar uma animada, nunca mais teve um concurso, um show. Mas o quê? O que esses marginais querem? Eles querem que eu faça uma roda de samba aqui pra todos eles sambarem, rebolarem até o chão? Eles querem que eu faça o quê? Um musical, hein? Um musical sobre a minha vida, dirigido pelo Michel Falabella? Não, se eles querem isso, eles que vão esperar sentados e na sombra. Porque no sol, merda, estou rica. Então, eu tava dizendo que os presos estão reclamando, sabe? Eles estão revoltados. E eles disseram assim, que desde que a senhora assumiu a direção, isso aqui virou um marasmo. Por que você não deixa tua prima vir logo fazer um show pra eles? Ó, isso é um ótimo calaboca, viu? Boa! Regina? Eu? Estou impressionada. Até que dessa boca fedida de vez em quando sai um tolete cheiroso. Um show aqui no Chilindró. É isso que eu vou fazer. Isso vai me dar muitos pontos com esses marginais. Deixa eu apertar aqui o redial, que aí já liguei direto pra mim. Alô, Cássia? Camburão, sua prima mais gostosa. Eu mudei de ideia. Eu acho que seria bom você passar um dia aqui no Chilindró. Sim, tem como ser vinho hoje? Tem? Ai, que ótimo! Vai ser maravilhoso! Não, e pode trazer tudo. Pode trazer tudo. É cuica, pandeiro, violão, porque eu sei que no dedilhado você é maravilhosa! Fih, o dedilhado é pica! Ai, vamos ter show aqui. Que maravilhoso! Gente, por que esses mortos de fome até agora não apareceram, hein? O que está acontecendo? Na minha época não era assim mesmo. Era só eu mandar que eles chegavam, né, Regininha? Me provoca. O que foi, Sandra? Você está querendo que eu enfie o meu braço na sua goela? Ah, não carece, não. Muito obrigada. Ih, olha lá eles vindo, ó. Está todo mundo aqui? Está todo mundo aqui. Só está faltando o carcereiro, o Marcos, que foi buscar a nossa convidada. Convidada? Convidada! 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 A espantalha! Dimitri, Dimitri, senta aqui. Bom, gente, eu vim trazer uma surpresa cultural para vocês. Eu sou uma diretora que fomenta a cultura, as artes, ao contrário da antiga diretora, não é? Que não fazia nada para vocês, a não ser fazer vocês próprios coitados comerem pombo. Eu trago a maior cantora do Brasil. Ela que é minha prima, se parece comigo. Vocês sabem quem é? Sim, a Vanessa da Mata. Você é palhaça! Claro que não! É a cantora Cássia Carolina! Ixi, mano! Maravilhosa! Maravilhosa! Minha jamanta arranca quando ganho beijo. Se vejo os teus peitos, eu quero buzinar. Minha jamanta arranca quando vejo beijo. No meu queixo, na minha boca, em qualquer lugar. Que bom que você está viva, Joana. Queria dizer o seguinte, é um prazer para mim estar aqui com vocês. E eu gosto assim quando eu toco a galera por dentro. Olha, minha prima Cássia Carolina, além de ser um fenômeno musical, é maravilhosa. E vocês vão ter a honra de presenciá-la compondo o seu novo disco. Com certeza. Que fala desse amor marginal. Dessa paixão bandida que vocês têm. Com certeza. Não é isso, Cássia? É, minha queridona. Eu estou compondo o álbum intitulado Detida em Mim. Como é que é? Detida em Mim. Ai, que delícia. É, é. Calma. E aí, as canções de carro-chefe são só algema para mim, é pouco. Eita porra. Nessa cela vai ter pipoco. Caramba. São canções delicadas, românticas. E é um prazer, porque vocês vão ser minhas fontes de inspiração. Ai, eu vou comprar tudinho, tudinho. Vou ser a primeira a comprar. Porque eu quero você tocando direto em mim. Quer dizer? Eu quis dizer no meu radinho. Acompanha-se desse de ser uma grande vagabunda. Regina, a minha sala precisa da sua ajuda. Mas eu não fui embora. Da sua e da Sandra. Oi? Para deixar a minha sala brilhante, higienizada. Quanto a vocês, marginais, fiquem nessa cela. Aproveitando o som de Cássia Carolina. Mas não abusem dela, viu? Porque eu estou de olho em vocês, tá? Vamos lá, Regina, para a minha sala! Poste na frente, Regina! Vem logo. Oi, irmã. E vem também, Sandra. Faz de besta, não. Palhaça. Vem você também, gostoso. Gente, gente, eu acho que a Sapatão vai endurecer com a Regininha. Nada! Ela é durona por fora, mas por dentro ela é molinha que sopa. Nesse mundo, não há gata que bem acarinhada. Não me! Quero lamber essa sua nuquinha E invadir tua cela quentinha Minha algema tá engatilhada Vou te prender, tutinha Estou encarcerada Por esse amor bandido Ai, que composição linda! Maravilhosa, né? Ô, Cássia, Cássia, você não acha que para uma empregada doméstica você tinha que fazer uma música mais estilo Amado Batista? Para, Xuxeta, você tá com ciúme. É ou não? Não, ela tá com... Com o quê, querida? Com licença, com licença. Com licença. Opa, gatinha. Ei, não é gatinha, é mamãe Noelle. Para. Desculpa, assim, interromper essa sua voz encantadora Mas é que eu tenho, assim, um recado da diretora pra você. E eu tenho um recado pra ti. Pra mim? Isso. Tu é baixinha, mas não é metade Cabe de sobra na minha calcinha Eu quero te jogar nessa parede E te espalhar tutinha Estou encarcerada Estou encarcerada Por esse amor bandido Vocês! Estou encarcerada Por esse amor bandido Estou encarcerada Ai, que lindo! Obrigada, obrigada. O que eu vim fazer aqui mesmo? Ai, lembrei. É, é, é... A diretora quer ver você agora, lá na sala dela. Agora. Ai, Regininha. Para, você estraga prazer, querida. Deixa ela aqui. Aposto que se elas for lá pra cá, elas vão jogar sinuca. Com certeza. Mas acaso tem cara de, quem sabe, encaçapar muito bem, né? Caçapar qualquer coisa. Opa! Eu já tô com as bolas sete aqui, daquele jeito. Gatinha, segura aqui, minha viola. Segura, tudo bem. Eu vou ter que ir, mas antes eu vou deixar... Um beijo molhado pra vocês aqui. Ai! Um beijo molhado pra vocês aqui. Altezão! Depois eu volto, tá? Bora! Bora, gatinha! Que louco! A Regininha é a maior empata... Mó inconveniente, né? É. Calma, Marcinha. Pelo amor de Deus, a perna tremendo me irrita. Chamou a prima, chamou a... Ah, chamei, meu amor. Vem cá. Pô, minha queridona. Gostosa. Você tá maravilhosa. Olha que dia incrível seu aqui no Chilindró. Eu quero que você volte sempre. Com certeza. Mas agora acabou, tá? Já é hora de ir embora. Que isso? Que caretice é essa? Tu me chamou aqui pra ter inspiração com o meu álbum detido em mim. Você sabe que quando eu dou uns amassos na galera, eu fico mais inspirada ainda. Mas acontece que eu não sou da galera, entendeu? Ai, que que é isso, Marcão? Tu mexeu comigo agora, hein? Não sei, tu tem uma coisa assim, uma agressividade, uma feminilidade, uma mistura aí de homem com... Eu não sei o que que é, é uma coisa dúvida. Eu não sei explicar, mas... Eu posso explicar. Posso explicar? Posso explicar? Marcão, na verdade, é uma espia. Ela é Marcinha. Ela é os meus olhos aqui no Chilindró. Entendeu? Ela é tipo aqueles filmes de ação. Sexy, tem que ser vulgar, entende? É isso que ela é. Mostra pra ela. Adivinhou? Opa. Esse Marcão aqui... É Marcinha. Caramba, cara. Casa comigo. Não! Olha, é melhor você ir embora, tá? Ô, Cassio, é porque você já tá atrapalhando, tumultuando tudo aqui. Não, não, não quero causar tumulto. Eu queria fazer um último show pros detentos pra me despedir, pode ser? Um último show? Bom, desde que você arrase, tudo bem. Tá, eu vou dar uma ensaiada aqui. Chimbalaie quando vejo o sol beijando o mar. Não, quando eu disse ensaiada... Não acabei. Chimbalaie toda vez que ele vai repousar. Tá, quando eu tô falando que... Peraí. Natureza deusa do viver. Tá, já foi. Então, é isso. É arrasar lá dentro no show. Não com a minha paciência que eu já tô... P da vida, tá bom? Desculpa, tô indo. Então vai vazada, linda. Valeu, primorda, valeu. Vai sim, vai, vai. Vai, filha da... Tá vendo? Tá vendo como é que ela tá cantando mal? Eu falei pra ela cuidar das pregas que ela tá ficando rouca. É, tem um chá ótimo pra isso. Chá de picão.